E é isso aí galera Bem-vindos ao Brafter Game Enfim, pra não jogar pra caralho Pra caralho eu não prometo que eu preciso dormir um pouco Mas, vem jogar Não joguei muita coisa, que aliás eu joguei um Phasma Eu joguei, acho que eu joguei Phasma também Tô jogando um pouquinho de Phasma aí Um pouco de, eu joguei Devour Mas Não tô jogando um jogo single player Porque também, tô passando muito tempo Preparando campanha de RPG Mas a gente vai Voltar aí, tamo voltando, tamo voltando Isso aqui é foda Tá 26, o bicho tá level 7 Dá pra poupar o bicho? Dá? Eu vou? Nem fodendo Tem que dar uma roupinha legal ali hein mano Uma arma legal Foda hein mano, pra deixar ele Pra ele ficar pau a pau Tem que deixar no 26 19 níveis Dois Tô metade da minha grana Pode até ser que a gente faça Mas zero Zero prioridade pra isso Vou pegar uma missão Vou pegar uma missão aqui no fim do deserto Ainda mais Tinha prometido pra vocês Cara, o Link tá bem forte tá 35 Com espada 61 mais 5 Mifa dá 33 Dois níveis abaixo Mas com espada com lanço 45 Mas eu tinha prometido pra vocês Que eu não ia ficar usando muito o Link né Porque o Link a gente vê em outros jogos E aí o mais que você jogar aqui foi com a Mifa Então vamos jogar com ela Ela tá forte E aí Tá rolando aqui Through the Desert Head for Gerudo Town Foda Eles sabem como lutar Bom a guerra Ajude os capitães Gerudo Os capitães Gerudo Os capitães na verdade Tem que chamar eles de capitã ou capitã? Tô ligando pra saber como vocês estão Tá, tava à toa e por isso resolvi ligar, Edvaldo Pericleito Rasta, gravando o nosso primeiro DVD aqui no... O Rafael não tá aí, ele tava aqui quando eu voltei, vocês tão me ouvindo? Caralho, eu tava no mudo porra, quando eu cheguei o DT tava aí, mas depois ele falou, ah já volto. Pegou também, era cinco da tarde. Vinte e um, o que a gente vai jantar, Tim? Você não falou já que tinha dois lanches aí, um pro almoço e um pra jantar? Não, mas lanche não é comida, né mano, agora a gente tem que ter sustância. Um açaizinho, George? Então por que você falou que era pra janta, caralho? Porque é uma janta saudável. Tófos, não me faz ir até o japaquara aí, né? Aproveita e passa no shiji pra pegar um pouco de canja. Não tem canja no shiji hoje, tá calor. Ah, o shiji é pura canja. Falando em canja... Falando em canja, diga a linha. Quem é? Quem tá comiando canja fora japonês? O próprio. Eu ia cair não, não muito. Vontade de tomar aquele chá de pêssego do Outback Pinto, pênis Vontade de tomar aquele chá de pêssego do Outback Vontade de tomar aquele chá de pêssego do Outback Vontade de tomar aquele chá de pêssego do Outback Vontade de tomar aquele chá de pêssego do Outback Com queijo, ia chegar ruim Só que você mora a um metro do Outback Pô, mas você não vai pedir, né? Você vai lá pegar Eu faria isso, mas... É isso Mas eu não moro mais no Outback, né? É 3km Gente, eu não moro Eu não gosto de tomar alguma coisa de pêssil Alguma coisa de pêssil Fiji, tem alguma coisa de pêssil aí na sua casa? Não Tô com alguma coisa de pêssil Eu tô com a outra O dele é de pêssil Não, eu não gosto muito de pêssil não Eu ativo Tem a cerola, Sérgio É de pêssil Cerola é o caralho Meu nome é pequeno Cerola é mó bom, mano Laranja Não gosto de pêssil velho Você tá falando de tomar chá, velho Chá Mas é de pêssil, mano A cerola que coisa de velho vai tomar no cu Mas é de pêssil Mas é de pêssil É, eu vou ter que concordar com o japonês aqui É de pêssil É de pêssil é mó bom, né mano Deixa eu falar que é bom Conta aí, tem curioso Que é bom, japonês Tem uma pessoa que tem consideração para com os outros Pt Se você passar dessa é melhor Posso ficar com a sua coleção de CD da Lady Gaga? Eu não tenho Meu pai que tem Eu não tenho CD Ele pega as músicas e coloca no pen drive Discos de vinil Eu não tenho Eu não tenho Eu não sou nem que o Bruno vai virar um restaurante Ligue, ligue Jabaquara Ligue, ligue Jabaquara Eu já comi lá, hein Meu pai, meu Deus Acho que eu comi isso faz uns 10 anos, mano Caralho Eu quero comer alguma coisa doce, mano Caralho, os caras fizeram um burgerinho chamado Burger Naters, mano Que é agressivo Burger o quê? Naters A gente tirou o lanche do Shrod Negger Naters A gente tirou o lanche do Shrod Negger Ficou bem triste Shrod Negger Não tá escrito direitinho Shrod Negger Shrod Negger Olha a boca Falta mais No Shrod Negger Não tem uma peça Não tem alguma coisa doce No Shrod Negger Isso aí Não tem uma hinaus Eu achei isso O Shrod Negger O Shrod Negger Eu achei isso O Shrod Negger Pede doce na esfirra, eles ficam meio curtos Se estiver no menu Ah sim, não tem nome, se você pedir Pessoa x diga, todo bem que vocês tem esfirra ai de brigadeiro Ele fala, vai tomar no cunhara Aloha o akibar no máximo Olha o preconceito Você está streamando? Pô, mas independente disso, vocês tem que ser pessoas melhores Calma Desculpa Eu estou streamando IRL Estou aqui no Just Chat Ele e aquele maluco lá que acompanha a gente jogando Fasmofobia Quem? Tem um maluco lá que entrou, eu estava animado vendo ele jogar Fasmofobia Um chuletão grill e pizza A Dona Burger Moema Mr. China Olha o restaurante do Bruno Guedes Ele está com dois já É mano, o cara abriu uma franquia né Um rei dos importados? Um rei dos importados Super restaurante, alto nível de qualidade e serviço O yakisoba que mata sua fome, vendemos comida chinesa e comida brasileira Caralho Caralho, nossa baralho isso aqui Que rolê Só falta estar na casa do Matheus Você não está, isso vai falar agora Você não está com o endereço na casa do Matheus não né Não, pior que não Eu pensei também nisso agora Ah O que que tem aqui que a gente pode... Mano, quero doce, fala um doce aí cheio Goiabada Pede um Coraçonho aí mano Coraçonho Eu sou muito fã de Coraçonho mano Tem um Coraçonho Não, T.T. você não vai querer um Coraçonho Não, é bom, é bom Não é tipo espetacular Mas é bom Pô Enjou demais mano É, muito doce o orgulho I-Food pro Coraçonho Tem I-Food em Curitiba? Tá fazendo ideia da cidade do Bono? É, sempre com fome O Bono está chegando fogo ainda Calma Coraçonho Ah, não tem Tem alguém com fome Tem um cupom Compre um Coraçã e ganha e-mail Ah, 5 reais de desculpa Mas só tem... Coraçã... 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 Tipo... Salgada? Que porra Ele é no finalzinho Geralmente o doce é o que fica lá no final Não, não tá Só tem uma... Bebida e salada Não Coraçã e saudades O famoso dele é o doce? Pelo menos em São Paulo Ficou Tira-se Outra Eu vou sair dali, ó O que é isso? Como é que aquela joquinha está ensinando? Isso? Isso Eu estou aqui jogando enquanto vocês estão indo ao Just Chat Eu estou aqui jogando enquanto vocês estão indo ao Just Chat Eu não tenho a chance 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 Só na liça e só isso do mundo Será que no açaí do chefe tem açaí? Tem a mais só o do chefe Tem batata frita recheada Batata frita recheada Não é Elogio Batata frita, recheada Não é Batata frita com bacon e cheddar Ele não é recheada, né? E acompanhado, né? Será que a cabana do açaí está aberta ainda, né? Não já em pedaço Dá para deslocar Acabando de açaí, posso ser pedido o local. Consumação no local, somente delivery ou retirar no local até meia noite. Vou ligar lá. Caralho, isso tem barulho no teclado do celular, Tofu. Óbvio que sim, senão eu não sei se estou tecando. Não fala isso. Caralho, tem no display do LED ali? Vídeo! 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 Tchau, tchau. . . . . . . . . . O que? O que? . . . . É uma coisa fecha Perguntei o que você está falando Não estou falando, estou quieto Vocês viram esse negócio do Snyder Cut aí? Sim Eu não assisti ainda Acho que vai ser uma bosta Estou falando há 2 ou 3 anos Não sei já É, mas é que agora saiu um trailer novo Agora Aí Tanto faz como que fez Aqui Um 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 E aí a gente cadê la chata E aí 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 Caramba, sugeriram uma mina aqui a 1.427 km, bom que ta pertinho, hein? Estou comando Estou vendo aqui o Tinder que toca dependidão Estou olhando o que eu vou comer Nossa, ele está vindo aqui Hum hum, não duvida Eu vou encomendar algumas coisas ali da fazenda E quem vai jogar, peraí Como é isso? Como é isso? Não, não, não Não, não Caramba, tinha uma mina que estudava não que trampava comigo no primeiro trampo, velho Faço super lá e falo assim, o mundo dá votos E aí, reacendeu a chama? É louco, ele pegava o outro coordenador, velho Eu tenho interesse de dar para o coordenador, estou vendo aqui Estou aí? Eu tenho interesse de dar para o coordenador, estou vendo Estou vendo? Eu tenho interesse de dar para o coordenador, estou vendo Agora sou analista aqui, o nerd Estou vendo? Estou vendo esse analista mesmo Mano, eu estou vendo agora bem gordinho, mas depois da pandemia dele tem Estou vendo o carro Pode ser Olhou? Está sério Não sei Olha que é Ela tinha um tetão Uma becuda Você preparou os seres por minhas tetas? Nossa, mano Era meio loirinha ainda Tu é rindo as tetas? Virginiana de signo é ascendente em alguma coisa que eu não entendo ali que tem em Mali Apaixonada por call center Mano eu acho o máximo quando as mina põe tipo o símbolo do signo né E aí você tem que saber a porra do símbolo do signo Caralho põe o nome do cavaleiro do zodíaco velho Mas não me põe a porra do símbolo Põe o número, põe o número da casa, sei lá, foda-se, mas não me põe Põe um desenho quadrado com alguma coisa que eu paro Caralho ué Toma no cu, o bagulho tem tempo e não me fala que tem tempo, vai se fudendo, não quero mais jogar Planilheira por amor, defensora do Excel, zona leste É, que que foi? Planilheira Essa aí, essa aí Eu jogo, se é só jogar, eu jogo Aí, essa aí dá jogo, eita Quem que é paneleira? Não é paneleira, é planilheira Defensora do Excel Por que, estão tentando acabar com o Excel? Ai, eu não quero mais isso aqui K FC H185 Fi and KC